Eu tô desenhando a nossa roda e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado, vou parar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das alginas, usar aliança com seu nome cravado Quero ser coordenado Sem direito a pagar fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa roda e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado, vou parar um beijo seu É você coordenado E no lugar das alginas, usar aliança com seu nome cravado Quero ser coordenado Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu quero ser coordenado Sem direito a pagar fiança Quero ser coordenado A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo mundo Apreensivo nervoso JTS sonhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela Olha só, ela chega Mas os teus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo culhoso Apreensivo nervoso E eu de fora sonhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela Olha só, ela chega Mas os teus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Eu sempre fiz de tudo pra te agradar E você não Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um tempo que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei ser o crespo Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei ser o crespo Agora vai me dar valor E eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estou em casa e você não dá Em várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um tempo que não dá Você não vai mudar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei ser o crespo Agora vai me dar valor Música A hora de um banho e upgrade Chama-te um banheiro Música Pois é, é coisa do outro mundo